Música 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 Eu gostaria de dizer em português que eu gostaria de agradecer pelo tempo disponibilizado para poder fazer-lhe algumas perguntas. Primeiro que tudo, eu gostaria que se apresentasse. Eu gostaria, primeiro de tudo, de que você se apresentasse. Eu gostaria de dizer em português, que você se apresentasse. Eu gostaria de dizer em português, que você se apresentasse. O que é o Aláfim? Sim, é um dos chefes do Aláfim. Eu também gostaria de saber qual a sociedade de Orixá a que pertence. Eu gostaria de saber a qual a sociedade de Orixá a que pertence. Eu gostaria de saber como é que se chama a religião tradicional Yoruba. Eu gostaria de saber como a religião tradicional da Orixá é chamada? Qual é o nome? Eu gostaria de saber como a religião tradicional da Orixá é a religião de Orixá. Sim. Isso é correto? Você pode traduzir? Eu gostaria de saber como a religião tradicional da Orixá. Sim. 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 Bile. Bile. E eu voltei a perguntar para confirmar se realmente a religião tradicional é a religião dos Orixás. E eles confirmaram que sim, que se chama a religião dos, a religião do Orixá. Baba, eu gostaria de saber sobre a criação do ser humano no céu, porque toda religião tem a sua própria explicação para a criação do ser humano no céu. O que eu gostaria de saber era a criação, como é que foi criado o ser humano no céu, porque todas as religiões têm uma explicação para a criação do ser humano. Então, eu gostaria de saber como é que o ser humano foi criado no céu antes de vir para a terra. E antes disso, quem é o criador de tudo? Antes de me responder à pergunta do ser humano, quem é o criador de todo o universo e do mundo e de tudo? Quem é o criador? Quem é o criador de tudo? Quem é o criador de tudo? Quero dizer que era amoroso, e todo mundo é amoroso? A criança quer dizer que ele não tem como um tomando, porque o criador de tudo é amoroso. Quando o criador de tudo, ele fala de tudo. Quando o criador de tudo tudo o mundo se encargo, ele fala que o seu casal, ele fala que ele fala que o nosso pai Said. E o que Bába disse, Bába disse que quando Jerúlubi queria criar tudo, ele chamou o Ejúbri para apoiar ele. Então, vamos só entender. Então ele quer dizer que quem é o Criador de tudo, quem é o Criador? Ejúbri está falando sobre o Eter, am I correcto? Sim. Mas o Criador de tudo. Não é o Criador de tudo. O Ludo do Mar é o Criador de tudo. O Abba disse que o Ludo do Mar é o Criador de tudo no mundo. Então o Ludo do Mar é o Criador de tudo. Sim. O sacerdote está a dizer, porque eu perguntei quem é que criou o mundo, o universo, o universo, quem é que criou tudo. E ele começou a recitar um verso de Ifá chamado Ejúbri, onde diz que o Ludo do Mar é chamou Ejúbri para falar sobre a criação. Mas eu voltei a perguntar definitivamente quem é o Criador de tudo. E ele diz que o Criador é o supremo ser que se chama Ono do Mar. Diz assim como é que os seres humanos são um Criador de tudo. Então vamos lá. No Rio, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o Criador de tudo? Vamos lá? Vamos lá. assim e bianna e ganha de antecede se senta que você já disse da wii inicação polo mario que se o batala to the pure batala loma bobo aráwa toma be in a bomba tomata o nome é meu marido do missy a material shaman babá said when you look my want to create the numbers he called to come a mood i am out is everybody so after the obatala do it the soul to the human being so babá said that the ludo maré was the one who created the human being but he called the obatala to mold the human being the obatala changed the human being, the eyes, the mouth, the body, the body and in the end so now i have one question after obatala finish to mold the human being and oludu maré gave him the sword the human being come to the earth the abatala finish to mold the human being and the prophet and the prophet is the one who created the human being, as a father said they need to know what they are we don't know what we are going to do because we see that the man is a bad Christian and I am very worried so that he doesn't know what they're going to do and what they have going to do and let us know what they are going to do and I can understand what they're going to do the baby Então a pergunta que eu fiz foi, quando o Batalá acabou de moldar o ser humano e o Ludumara deu-lhe a alma, eu perguntei se depois o ser humano vinha para a terra. E o Babá respondeu que não, que não vinha para a terra, que depois de ser moldado e de ter a alma, que iria escolher a cabeça, a qualidade da cabeça no Adjalá. Mas agora, vou primeiro traduzir em português. A pergunta que eu agora quero fazer é, quando o ser humano vai à casa do Adjalá, ele já tem consciência do que é que vai escolher, a qualidade da cabeça que vai escolher? Eu quero saber, quando o humanista vai adjáá, ele tem consciência, ele conhece o que vai escolher? O que você quer dizer? O que nos babá disse, a baza erva in leitinho adyalala lama to choose the head so adallah was told to go and so the edge because the shoe and concerts is been together you will know that you want to choose the head you will know what you want to choose and what is my back talking about anybody what is the meaning of only o nebo o que é? o que é? o que lhe disse? depois de escolher a cabeça de Adjala que ele irá para ir para a alma e tomar a destino ok, espera então deixa eu perguntar o que você está dizendo é que quando o humano está indo ele escolhe o que ele quer Sim Ele diz o que ele quer E quando vai à casa do Adjala Escolher a cabeça Ele, o ser humano Escolhe a cabeça que quer Porque já tem consciência Para escolher a cabeça Então a próxima Pergunta é Se já tem consciência E vai escolher a cabeça É essa cabeça no Adjala É o destino É o destino My question is Quando a humana Ele vai escolher a cabeça Em Adjala E significa Ele vai escolher o destino Em Adjala Ou é apenas a qualidade Então se afirwa Quando ele coloca Ele muda A cabeça Agora Se they Vu Seu destino Ele enormous Então Como ele Ele coloca 229 Como ele Ele não tem Ele pode Ele. Barbara Dcción E depois de acessar a cabeça, eu iria para alguém para tomar o destino. Ok, então significa que Adjala não tem nada a ver com o destino? Sim. Diga-se. Não, Adjala não tem nada a ver com o destino. Não, Adjala não tem nada a ver com o destino. Então uma pergunta que eu fiz é, quando ele vai à casa do Adjala, e escolhe a qualidade da cabeça, Adjala não tem nada a ver com o destino. Absolutamente nada. Então, o que é que tem a ver com o destino? Onde é que o ser humano, se Adjala não tem nada a ver com o destino, tem só a ver com a qualidade da cabeça, se a cabeça é forte, é de boa qualidade, ou não é de boa qualidade. Então eu agora quero saber aonde é que o ser humano vai buscar o destino. E agora eu quero saber onde é que o ser humano vai cumprir e usar a massa? Quando ele vai, ele vai comer o destino e com o destino. O destino é a massa e com o destino para ela. Então eles vão comer o destino. Para eles vão comer os produtos estão dando sentido no bom. Então eles vão crescer a massa. вão também serão de bom. Quando ele vai comer o destino, ele vai comer o destino. Então eles vai comer o destino. E não lembrando o destino. O que Bapá dizemos é que quando a humanidade vai escolher a terra, depois que a humanidade vai escolher a terra e dizer o que eles querem. Eu quero viver muito, eu quero viver muito, eu não quero viver muito. Então, a humanidade vai escolher a terra. Ok, então vamos entender. No Adjala, não há destino, eles não podem tomar o destino, é só a qualidade da terra. Então, é no único poder que o humano ganha o seu destino. E o humano que fala com a boca, o que ele quer no coração, e o único poder que lhe dá a terra. A resposta do Bapá é que na casa do Adjala, o ser humano não vai escolher o destino, simplesmente vai escolher a qualidade da cabeça. Depois vai para o Onibodê, e é no Onibodê aonde ele vai escolher o seu destino. Mas o seu destino é escolhido por ele próprio. É ele que o diz da própria boca dele, ao Onibodê, e o Onibodê dá-lhe o axé final do destino que ele escolheu. Então, significa que o destino, depois de um ser humano ter escolhido o seu próprio destino com a sua própria boca, ele então vai para a terra. Então, significa que depois de escolher o destino, está confirmado, então vai para a terra. Agora a segunda pergunta é, quem é Onibodê? O que é Onibodê? O que é Onibodê? 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 O que é Onibodê? O que é Onibodê? Onibodê é como uma porta que dá autoridade para abrir a porta para as pessoas que vão para a terra. O Nibodê, eu perguntei quem era o Nibodê. O Nibodê é um porteiro que Oludumaré deu-lhe o poder, a autoridade, o axé, para que ele abra a porta para que o ser humano vá para a terra e que lhe dê o axé, porque é aí que é escolhido o destino final. Então vamos recapitular. Oludumaré é o criador de tudo. Oludumaré dá o poder ao Batalá para moldar o ser humano no céu. Depois de ser moldado, Oludumaré dá-lhe a alma. Essa alma tem consciência. O ser humano vai então à casa do Adjalá buscar por sua livre escolha-vontade o Ori, escolher a qualidade do Ori, se é um Ori forte ou se não é um Ori forte e finalmente vai escolher o seu próprio destino com a sua própria boca na casa do Nibodê antes de ir para a terra. Então, eu só quero confirmar que Oludumaré é o criador de tudo. Oudumaré dá o poder ao Batalá para moldar o ser humano. Oudumaré dá o silêncio com a minha luta. Oudumaré dá o silêncio com a maori. Então, depois o batalá moldar o Lúdumaré dá o silêncio com a minha luta. So, depois da Oudumaré dá o silêncio com a minha luta. Oudumaré dá o silêncio com a minha luta. Ele vai para o Nibode para obter o destino e então ele vai para o Nibode. É isso que você sabe? É isso que você sabe? É isso que você sabe. 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 Então, Baba, e eu tenho outra pergunta. Ok. As pessoas chamam para Orumila, Eleri Ipi. Por que isso? Nós, quando eles falam para Orumila, Eleri Ipi. E o que eles falam para Orumila? Sim. Nós as pessoas chamam para Orumila, Eleri Ipi. As pessoas chamam para Orumila, ou quem é que eles falam para Orumila, você quer dizer que eles falam para Orumila e se filhar de Ita? Nós vamos nos filmar de Ita? Nós vamos nasce. Nós vamos lá! Nós vamos na verdadeirinha. Nós vamos nos filmar de Ita, Nós vamos nos filmar de Ita, Vamos lá, o Souciano é Weixar que é facia muita vida para subir até que ter o corpo de nos IDA querido nós vamosmos comちょっと que a Ud. A gente vai nos arreder. Nós podemos fazer isso e manter nós tapamos Nós trabalhamos com a dílhá. Nós trabalhamos com a barra e a gente. Nós trabalhamos com as mulheres. Nós fazemos isso, nós fazemos isso. Nós trabalhamos com os fracos. Nós trabalhamos com o marido. Isso é muito bom. Nós temos a dílhá de coco e um pouco de coco. Nós já estamos com a dílhá, com o alájá. E aí 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 E aí